Olá a todos, decidi fazer aqui um pequeno review sobre esta guitarra, porque vi montes de reviews em inglês e não vi nenhum em português e em cima disso a maioria dos reviews são extremamente focados em converseta e em efeitos e eu decidi fazer um review basicamente só a guitarra e o amplificador de válvulas que assim dá para perceber bem o som desta guitarra. Portanto, ela é a Gibson Tribute, é de 2021, vem nesta bela mala, que é bastante bonita e protege bastante e toda a mala tem uma ótima qualidade e é bastante confortável também. A guitarra, pronto, como já devem saber, ela tem o Weight Relief, teoricamente é uma técnica mais recente do Weight Relief que não tira sustain, mas já vamos a isso. E basicamente é das Gibsons mais baratas, que basicamente é um compromisso de não ter bindings, de não ter algumas coisas assim mais luxuosas teoricamente. O acabamento é satinado, o que eu até prefiro, não gosto daquele glossy, que geralmente dá um ar assim um bocado plastificado. E é isso, os pickups são 490R e 490T, que eu fiquei bastante surpreendido pela positiva, tem bastante força e uns harmónicos bastante agradáveis. Mas pronto, chega de conversa, vou aqui tocar um pouquinho. Portanto, só um modificador de válvulas, estou a usar um Laney, Laney K12R, portanto é um modificador de 15 watts e eu estou a usar com o volume no máximo e com o ganho no 1, portanto quase no mínimo. Portanto, para puxar mesmo pelas válvulas de volume, de power. Portanto, isto é com o pickups do braço. Isto é com os dois pickups e agora somente com o pickups da ponte. Voltando ao pickups do braço. E novamente o som das duas pickups. Gosto bastante deste compromisso das duas pickups. Acho que acaba por ir buscar um som muito fixe. Agora vou mudar aqui a configuração do amp. Mas antes disso, também gostava de falar um bocado do braço, que era o que me estava a meter mais medo nesta guitarra. Porque, teoricamente, é um braço muito mais, a forma mais arredondada. Portanto, há quem chame tipo taco de beisebol. E eu estava com medo porque as minhas mãos não são muito grandes. Mas é surpreendentemente confortável este braço. Muito confortável nos bands, muito confortável para acordes, muito confortável para tudo. E agora vou passar aqui a um setup com muito mais, com muito mais a distorção e reduzir, portanto, reduzir as válvulas de power. Portanto, este tipo de setup pede um bocado a pickups da ponte. O sustain. Não é nada de extraordinário, mas acho que é muito bom. E é um compromisso ótimo porque é uma guitarra mesmo muito confortável de tocar. É muito leve. Eu diria que é mais leve que a minha Stratocaster. Portanto, é fantástico para quem tem problemas de ombros e de costas. E pronto, agora eu vou tocar aqui um bocadinho com um backtrack para terem noção do som. Tchau. 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 Agora vou tocar também um bocadinho com um som mais limpo Para terem noção Vou usar um backtrack de tipo True is Gone Outro Se inscreva no canal 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 Já parece melhor E é isso, espero que tenham gostado E qualquer dúvida podem pôr nos comentários Que eu vou tentar responder E... muito obrigado